Olá povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal, né? Mais um dia aí de batalha, né? Deixa eu dar uma ventura aqui na minha janela. Vai o palazinho, tá começando a esquentar de novo aqui no Rio de Janeiro. Tava tão bom aquele fresquinho, né? Mas a alegria dura pouco, porque no Rio de Janeiro não dava ficar muito tempo. Vamos lá, né? Vocês viram aí o tema, o tema que me pediram lá na comunidade do canal sobre Demetrius, Demi e Gudem, né? E pediram pra mim ver o que que uma pensa da outra, sente pela outra, né? Qual a opinião da Gudem em relação a Demetrius, né? O que que ela sente, o que que ela acha de Demetrius e Demi e vice-versa. Então eu fiz aí Gudem e Demetri, né? Vambora ver? Vambora ver. Vamos começar com a Gudem, Gudem e Amã, mãe do Djan e Amã. Vamos lá, né? Se você gostar da proposta do canal, você se inscreve, né? Vem participar aqui juntinho com a gente. Deixa o seu like aí nos vídeos. Aliás, eu peço a todos, né? Que me seguem. Gente, deixa o like pra ajudar o canal, tá? É isso. Se você desejar uma consulta particular comigo, entra em contato aí com o WhatsApp, tá? Consultas com tarô, cartas, né? E também consultas em relação a astrologia, mapa astral, previsão para o seu ano com a Revolução Solar, sinastrias entre casais. E é isso. Me procurem lá e vocês terão as informações. Gudem em relação a Demetrius. Guda em relação a Demetrius. A energia dela é namorados. A energia do romance, do amor. Ela gosta de Demetrius, né? Pela energia do Loveless aqui. Vamos ver, né? O que que ela pensa, o que que ela sente por Demetrius e a Gudem e Amã? Resolvi fazer com esse tarô. Tem tanto tempo que eu não uso ele, né? De vez eu tenho as maninhas comuns e não com os dez de paus. E, dona Guda, hein? Bom, tá aqui os enamorados. O que que ela sente em relação a Demetrius e Demetrius, tá? Aqui já tá saindo o que que ela pensa, né? Da situação. Pagem de copas. As de pau. Vê lá, já. Quatro de ouros. Seis de pau. Gente, vamos lá, né? O que que Gudem acha de Demetrius e Demetrius? A carta dos Loveless, eu já falei que é a carta dos sentimentos. Então, ela tem uma estima, né? O dedezinho. Opa, beleza, né? E aí, vem falando aqui nessas três, né? De cima é o dez de paus, o quatro de copas e o dois de paus. Falando que ela fica um pouco triste, né? Ela sente saudade deles quando estavam juntos. Aqui fala, ela acha que eles ficam perdendo a oportunidade de estar juntos. Porque brigam dez de paus, não há uma harmonia, né? E acaba fazendo com que eles... Dois de paus, eu não tenho um caminho, né? Não tenho um caminho certo, né? Não conseguem seguir em adiante, né? Então, ela fica triste com isso, tá? O que ela pensa? E o que ela sente, né, gente? A página de paus, de copas, né? Ela gosta bastante, né? As de paus e quatro de ouro. Então, ela acha que... Vamos lá. O que ela sente por Demetrius? Ela gosta bastante de Demetrius. Muito, tá? Gostaria que ela estivesse com o Demetrius? Gostaria, tá? Infelizmente, ela sente muito por eles não terem uma harmonia entre eles, tá? E aqui fala também, olha... O dez de paus está bem debaixo aqui, ó. Uma nova pessoa na vida deles, né? Falando que ela... É como se ela soubesse de alguma coisa, ela... Enfim. As de paus e quatro de ouro. Então, eu queria dizer pra vocês que a dona Buda, ela lamenta muito eles não se harmonizarem, tá? Seis de... Os Lóveres, né? A carta do amor. Ela gosta muito de Demetrius. Gostaria muito que eles estivessem juntos. Lamenta eles estarem brigando, se desentendendo por causa de outras pessoas, por causa de ciúmes, etc, etc. Ela gosta bastante de Demetrius. Seis de paus. Ela acha que Demetrius é tudo de bom pro Jean. Ela acha que é a vitória, é a coroação, é a alegria. Seria bom todos os outros. Seis de paus. Cara, é a carta, a melhor carta do Snipe de paus. Ela é a comemoração, ela é a alegria, ela é o contentamento, ela é plenitude. Ela é a... A guerra, né? A vitória depois de uma batalha muito difícil. Então, assim, cara. Ela... A Demetrius representa tudo de bom aí na cabeça de Dona Buda. Tá bom, gente? Então, aí. A gente já viu. Gosta bastante. Fica triste porque eles não estão harmonizados, né? Agora, vamos ver a ver o lado de lá pra cá, né? Vamos ver, né? Se lá de cá, né? Tem o mesmo pensamento. Vamos ver o que que a Demetrius pensa, sente pela Dona Buda. O que que ela... Se ela gosta da Dona Buda ou não. Vamos lá. Demetrius Demir. O que que ela sente pela Dona Buda? Ela gosta da Dona Buda ou não. Bora lá saber, né? Pela Yá. Vamos lá saber. Demate. Da Natinha. Pela Dona Buda. Vamos lá. A carta do enforcão. Deixa eu olhar. A carta do enforcado é uma carta complicada, né? Vamos ver o que que está aqui, né? Vamos explicar melhor os sentimentos de Demetrius pela Dona Buda, né? Pois sabe o que a Demetrius sente pela Dona Buda em Elan? Demetrius Demir. Ela gosta dela, né? Como é que é o olhar de Demetrius para a Dona Buda? O olhar, os sentimentos, as emoções. Vamos ver o que que está dando para antes, né? As cartas de Demetrius estão doídas, bem sofridas. Olha lá. Cara, meu Deus do céu, cara. Olha, exatamente, eu não tinha olhado a carta no fundo do baralho, exatamente o que eu estava pensando, tá bom? Olha, ela gosta da Dona Buda em Elan, tá? Mas ela acha que a Dona Buda em Elan viaja, tipo assim, né? Como se ela achasse que a Dona Buda em defende muito o Jan, né? Ou é sonhadora, é, sei lá. Ela acha que a Dona Buda em Elan não enxerga bem as coisas, né? Enfim. Ela acha que... A Dona Buda em Elan é muito assim, romântica, ela é sonhadora, né? Mas a Demetrius corta a coisa dela. Acho que ela não enxerga muito bem as coisas, né? Não é que ela não goste, ela apenas acha que a Buda em Elan não enxerga as coisas, a realidade, né? Não consegue ver o peso das coisas, né? Como realmente são pra Demetrius. Tipo assim, ai, não, a Dona Buda em Elan não são, né? Será que ela acha que eu vou ficar com ele desse jeito? Tipo assim, sabe? Alguma coisa assim? Então, a Demetrius tem um olhar mais crítico pra Buda em nesse sentido, né? Achar que passa um pouco a mão, né? Que passa um pouquinho de açúcar nos defeitos, né? Tipo assim, é mãe, né? Só mãe, né? É tipo isso, tá? Então, assim, ela tem um... Ela acha que a Buda em passa um pouquinho pano no jump. Eita! Que babado! Vamos ver, né? Vou pegar um outro baralho aqui pra gente ver. Melhor aqui como é que fica essa relação pra frente. Se a Dona Buda, se a Demetrius aceita, né? Vamos lá. Buda em Elan e Demetrius Demi, né? Uma tiragem geral. A gente viu que uma pensa da outra, né? Vamos ver o que que é. Se elas se relacionam, se elas se encontram, né? Se elas conversam. Isso que eu quero saber agora, tá bom? Tá bom, vamos lá. Eita, tá muito assim, não. Vamos ver se elas conversam. Vamos ver. Demetrius e Buda em Elan. São amigas, conversam, tem assim uma proximidade? Vamos ver. Como é que é a relação delas hoje? Vamos ver. 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 Olha, elas não são, assim, não estão sempre juntas, mas existe uma conversa, uma coisa interessante que saiu aqui, tá? Me parece que a Demete não se dá muito bem hoje com o pai do Dianan, tá? Ó, 10 de espadas imperador, tá? Então, assim, o que eu diria? Ela se vê, tem uma, né, mas não é mais como era antes, não, tá? Então, eu diria a você que não existe, assim, sabe, uma troca aqui, né, de amiguinhas, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, Dianan, não sei o que, não vejo isso não, tá? Até porque a Demete tem bem um olhar crítico sobre ela, acha que a opinião dela em relação ao filho é sempre meio cor-de-rosa, né, coisa de mãe, né? A Dona Buda não enxerga bem a coisa, né? Então, assim, não vejo que elas tenham, assim, uma parceria próxima, tá? A Dona Buda tem um olhar mais romântico sobre Demete, Demete tem um olhar mais crítico, mas não é que ela não gosta. Ela acha que passa um pouquinho de açúcar, tá? E é isso, eu não vejo elas tão próximas, não, tá? Aqui a carta da Papisa fala que sim, elas se falam, se conectam, mas não com frequência, não existe tantos diálogos, tá bom? Tem uma questão aqui com o pai do Dian, que não sei bem porque que Demete não cortou ele da vida dela, alguma coisa, alguma coisa. Aquele homem é um perigo, né, saber, Cristo, né? Então tá aí, gente, a gente deu uma pincelada mais ou menos, né? É óbvio que não é só isso que existe, existem muitas coisas, outras coisas, né? Mas foi o que o Tarou mostrou aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente, tchau, tchau.